A Direção Nacional da Meteorologia e Geofísica prevê na próxima semana que vai acontecer chuva moderada a forte. A Meteorologia da Direção Nacional da Meteorologia e Geofísica, Angelina Freitas, disse que antes a chuva voltou com intensidade fraca por causa da diferença do clima. No entanto, vai acontecer chuva moderada a forte, pede por isso aos agricultores que prepararem sementes para serem cultivados. Entretanto, a Meteorologia apela também aos cidadãos em todo o território que sejam atentos nos casos de acontecerem chuvas fortes.